Vinícius de Moraes disse. Abre aspas. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve, oscila, e cai como uma lágrima de amor. Fecha aspas. Como gotas de orvalho, são as doces lembranças que ficam, e às vezes, trazem paz, ao coração. Por mais que a vida seja difícil, devemos viver com fé. Pois, são as gotas de orvalho que revigoram a relva. E sentimos os presentes da natureza. Pois momentos felizes. São como gotas de orvalho, em sua brilhante pureza. Sim, gotas de orvalho, que escoam, sobre as folhas. Deus prepara o orvalho a cada manhã. Gotas de orvalho como pingos do céu. Notem este ponto. Em Deuteronômio 32, versículo 2, diz. Minhas palavras, descerão como o orvalho. Como chuvas suaves sobre a relva. Revigorante essas palavras. Pois o orvalho sempre desce suave. Simbolizando a razoabilidade, e a doçura de Deus. Sabemos que o orvalho é refrescante. Mas o mais importante. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 13. O orvalho, simboliza as bênçãos de Deus. Deus pode nos usar. Para sermos, como gotas de orvalho refrescante. Para alguém, que ficou sem chão, de repente. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz. As coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Na verdade, os tesouros mais valiosos, não são visíveis para nós. Pois nosso Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 6. Que os tesouros no céu. Valem muito mais, do que bens materiais. Com certeza, acumulamos tesouros no céu. Quando agimos como orvalho refrescante. Oséias capítulo 14, versículo 5. Mostra que Deus quer se tornar para nós. Como gotas de orvalho. Pense nisso. Nosso Pai no céu, sendo como gotas de orvalho refrescante. Pois, o amor de Deus se manifesta, de maneiras diversas em nossas vidas. Não é preciso muito esforço, para ver a presença dele. Orvalho é um fenômeno natural, importante para o meio ambiente. Porém, muito mais importante para eu e você. São as bênçãos de Deus, pois nada nesse mundo se compara. Com o favor de Deus. Pois, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz. Que tudo coopera, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você gostou dessa reflexão. Deixe seu like, seu comentário, e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe ricamente sua vida. Fique em paz. Fique em paz.